Puse minhas polvas, deixe o seu like, comenta o vídeo, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal que vocês acharam do vídeo. Só lembrando que há um tempo atrás, jornalistas aí falaram, né, em rede nacional, jornalista é importante, falou que queria pegar o Bolsonaro, arrancar o, né, e tacar fogo, amarrar todo mundo numa corrente, isso é, né, abre aspas aí pro camarada. Falou que queria tacar fogo, ponhar todo mundo numa corrente, pegar todos os bolsonaristas e puxar pela corrente pegando fogo, né, isso são palavras deles. Aí vem esse barbudinho falar essa historinha aí e prometer novamente picanha, né. Estamos aí no sétimo mês e o povo, olha, o povo gritando ainda, isso aí dá mais nojo ainda de ver o povo gritando. Sete meses, nada da picanha chegar, né. Vamos ver quando que chega.